Mil professores indígenas foram desalojados pela polícia mexicana após bloquearem a estrada de São Cristóvão de las Caças a Tuxtla Gutierrez, no estado de Chiapas No desalojamento participaram 200 policiais que recorreram ao uso de gás lacrimogênio, veículos pesados e contaram com o apoio de dois helicópteros Ressus Mendonça, coordenador regional do Ministério de Educação Indígena da região acusou as autoridades de violarem os direitos trabalhistas e exigiu a solução das petições de transferências e de promoção dos professores Eles bloquearam o acesso à via para pressionar e exigir o cumprimento de suas demandas que incluem também a reintegração de 90 professores demitidos da Universidade Intercultural de Chiapas